Bangão morreu aos 52 anos e os amigos e colegas recordam o estilo único deste ícone do SEMBA. Lesliana Pereira fala em exclusivo sobre o seu papel em I Love Paraisópolis. Fica ainda a saber mais sobre Landrik, o músico que quer conquistar o mercado internacional. Lux, entra no mundo dos famosos.